Parabéns, você acabou de chegar no Talk Flow, ele é um canal de fã. Se você quiser virar membro do Flow, você pode. Você tem dois tipos de membro, o membro humilde e o membro burguês. O membro humilde, ele ganha desconto progressivo na loja, ganha acesso ao mural exclusivo de membros, ganha... que mais que ganha? Ah, ganha acesso aos nossos concursos. Eu não gosto, olha que loucura, que alguém me trate de uma maneira imperativa. Então, talvez, eu gosto de tratar, de repente, os outros de uma maneira imperativa. Entendi. E eu tenho que tomar cuidado até onde eu posso ir também, porque eu posso estar ferindo alguém. Ou seja, querer ter razão em tudo. Sacou o outro lado da moeda? Então, tem hora que eu tenho que parar e falar assim, eu quero ter razão ou eu quero ser feliz? É aquele lance, eu quero discutir, de repente... Como eu já vi aqui acontecer... Não sei se eu vou dar nomes ou... Foda, não, eu quero que se foda. A Gabriela Priori, ela queria ter razão em tudo em cima do monarque. E ela foi extremamente, na minha opinião, mal educada numa casa que estava convidando ela para uma conversa. Será que eu precisava ter razão em tudo? Será que eu preciso chegar no extremo para falar... Eu sei. E ela dava umas olhadas ainda para o marido, né? Ah, não sei o quê. Ah, vai te foder, mano. Porra. Eu sou foda, eu sou linda, loira e inteligente. Ah, vai te catar, porra. Salve, Gabi. Ninguém ficou com raiva, não. Não, não. Não, quase nada. Eu fiz a linguagem silenciosa da situação. O monarque na hora ficou puto. Porra, cara. Ficou putado. Eu estava me divertindo. Não, por quê? Porque falou assim... Não, o que vale é o dado e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. O que vale é o dado e não a experiência. Então, beleza. O dado diz que brasileiro come 3 quilos de frango por ano. Cata um cara que nunca comeu frango. Fala assim... Eu não sei o que é comer frango. Não, você tem que saber. Porque o dado está dizendo que você come 3 quilos de frango por ano. Porque vale é o dado e não a tua experiência. Que porra é essa? Fora que o dado diz que está uma galera de gente formada no ensino superior. A pessoa não sabe nem ler e escrever direito. Os dados podem enganar, né? A ciência jamais pode suplementar a experiência pessoal. Você entendeu? É a mesma coisa de falar o seguinte. Quem postulou a lei da gravidade? Isaac Newton, não é isso? Então, quer dizer que antes da Isaac Newton não existia a gravidade? Não, ele que inventou. É. Patenteou e o caralho. Para tomar no rabo. Quer dizer, eu tenho a experiência da maçã que era na minha cabeça. O que foi isso? Não, foi nada. Porque não tem um tratado científico. Você não tem essa experiência da maçã que era na sua cabeça. Porque cadê o dado? Cadê o dado? Cadê o dado científico? Caceta, porra. Caiu na minha cabeça. Não, não caiu. Porque não tem o dado científico. Ah, vai te fuder. É difícil, né? Cara, a experiência pessoal não pode ser subestimada ao protocolo dos dados, cara. Pelo amor de Deus. E essa foi a discussão naquele dia. E o monarco ficou puto. Porra, cara. Eu fiquei muito puto assim? Ficou puto. Só na hora, né? Não, só na hora. Só na hora. Mas eu achei deselegante. Entendeu? Foi engraçadíssimo. Eu me diverti. Eu achei deselegante. Eu achei deselegante. É que eles gostam de me ver eu me fudendo. Eles adoram. Não é ver vocês fudendo. É que foi uma situação que eu nunca tinha visto no flow, tá ligado? Você é puto. Eu fiquei assim, caralho. O monarco ficou puto, caralho. Deixa eu ver o que vai acontecer aqui. Não, e o que eu ficava puto, cara, que era assim... Mas cadê os dados? Aí ela olhava pra porra do marido dela e dava risada. Vai te fuder, cara. Aguenta o negócio sozinha, porra. Porque precisa da aprovação do visual ali pra ver se eu tô... E o cara meio... Ah, vai te fuder, cara. Ah, o cara a gente foi... Aguenta sozinha a porra do negócio, cacete. Mas enfim... Pô, tá rumo a muito inimigo na internet, cara? Pior que não, cara. Esses dias eu vi um vídeo seu com o Arthur, no Mami Falei, lá. Não, cara. Não, cara. Aquilo... Cara, até agora eu não entendi o que foi aquilo ali. Você quer saber? Cara, eu também não, pra vocês... Eu também não. Por que que acontece? Estou eu na Paulista, com a minha bandeira do São Paulo. Contra o Dória, porra. Vamos abrir tudo, cacete. Lockdown, cacete. Tá quebrando. Cara, eu tive loja, rede de loja, durante 22 anos, cara. Eu sei o que é abrir uma porta de aço, já devendo, tipo, 2, 3 mil reais. Porque você tem que pagar fundo de garantia, você tem que pagar férias, você tem que pagar luz, você tem que pagar água, você tem que pagar aluguel. Às vezes a pessoa acha que você é dono de alguma coisa, você já tá ganhando dinheiro a partir do primeiro a coisa que você vende. Não, cara. Você tem um ponto de equilíbrio. Se você quebrar esse ciclo financeiro, você tá fudido. Tanto é que muitas empresas quebraram. Foram, acho que mais de 600 mil empresas que quebraram o estado de São Paulo. Porra, eu já não tinha mais loja, eu tive rede de loja. Mas eu tinha muitos amigos que tem. É, bagulho de surf. Calçado de surf. Começou com calçado e pôs de surf. E eu tinha loja de calçado e loja de surf. E eu tô lá. Aí eu vi o Arthur. Eu vi ele. Eu vi ele. Aí ele tava ali e tal. O que que eu fiz? Eu falei, eu quero conversar com o Arthur. Arthur Duval, deputado Arthur Duval. Eu votei nele. E o meu blá com ele foi assim. E aí, Arthur? Tudo bem? O que que tá acontecendo com São Paulo? O que que tá acontecendo com o MBL? Vamos trocar uma ideia? Não, 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 não. Eu só converso gravando. Eu até achei extremo. Eu falei, mas beleza. Acho que o cara tá com medo. Não me conhece, não sabe quem eu sou. Vou gravar. Vão bater nele. Sei lá. No meio ali da Paulista. Um monte de gente com os nervos ali. A flor da pele. E era nove horas da manhã. Era nove horas da manhã. Eu tinha acabado de descer da moto, cara. Você vê que eu tô de luva de moto. Eu tinha acabado de descer da moto. Acabado de descer da moto. E eu fui falar com ele. Porque eu vi ele. Eu falei, pô, vou parar a moto pra conversar com ele. Olha que loucura. Vi o cara. Desci da moto rapidão. Tava ainda quase... Falei, e aí, Arthur? Me conta aí. Que posicionamento... Não, não, não. Vou gravar, vou gravar. Falei, tá bom. Vamos trocar uma ideia? Não, porque o Bolsonaro não sei o que. Eu falei, bicho, eu quero conversar com você. Não, não, porque o Bolsonaro... Aí ele vem com a dialética dele. Que é a estrutura sofista. Vocês já viram falar na estrutura sofista? Que é tese, antitese e solução. Sócrates é humano. O humano é finito, portanto, Sócrates é finito. Então ele faz exatamente isso. Ele aprendeu a fazer isso, ele faz isso. Se você contraria, ele fica puto da vida. E aí começou aquela loucura. Ele queria me colocar dentro do quadradinho sofista. De tese, antitese e a solução. E eu querendo falar sobre São Paulo. Eu falei, cara, vamos falar de São Paulo. Não, mas... Aí eu vi que estava uma loucura. Eu vi que ele estava encar... Ali eu devia ter parado. Eu devia ter parado ali. Aí eu estava no jogo. E a gente começou a falar umas besteiras. Eu falava besteira, falava besteira. Ninguém deixava ninguém falar. Ninguém falava. Aí ele falava, eu falava, ele falava, ele falava. Depois ele ditou pra cacete também. Aí ele saia correndo, eu saia correndo. Tal, 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 tal. E acabou. Eu falei, ah, beleza. Acho que, né? Tanto é que eu falei pra ele. Mano, você não vai postar isso aí. Vou. Eu falei, não faz. Ele falou, me processa. Eu falei, cara, você quer me processar? Não, não, não. Falei pra você me processar. Eu falei, processa é pra ambos. Eu falei, não acredito que você vai fazer isso. Aí saiu ele. E aí ele fica com dois comparsas ali. Uma mina e o outro ali. Fica gravando. Manja? De longe. Por quê? Ele se cristalizou. E tu votou no cara. Votei no cara. Mas você queria conversar sobre o quê? 25, 5, 5, 5. Você sabe qual é o número do seu deputado? Eu sei. Eu não votei no deputado. 25, 5, 5, 5. Votei. Votei no Kim. 25, 5, 5. E você tá bravo com eles agora? Eu tô bravo, bicho. Por um cara que é um deputado, que eu queria trocar ideia. Que é difícil você encontrar um deputado que você votou. Você tá entendendo? Você tava bravo antes. Tipo, você tinha uma crítica pra ele? Eu ia trocar uma ideia. Eu achei que eu ia falar com uma pessoa. Eu ia falar com o Arthur. Mas eu encontrei uma mãe e falei. E eu não saquei que eu encontrei uma mãe e falei. E ele tá preso no personagem, cara. Entendi. Ele precisava humilhar, xingar, escarnear, fazer o lacrre pra postar. E eu fui o bobo da vez. Eu fui o goiabão. Porque ele falou, isso que era um goiabão. Eu fui o goiabão. Eu sou o goiabão. Eu sou o goiabão. Que loucura. Você nem tinha uma crítica. Não, cara. Eu não tenho nada contra ele. Nada. Eu perdoo ele. Tô aqui. De peito aberto. Eu te perdo... Cara, pra mim é o seguinte, cara. Ele tá preso no homem e falei, cara. Ele é o goiabão. É, eu sou o goiabão. E aí vem a galera dele. Ei, goiabão. Goiabão. Ei, goiabão. Passou pano. Humilhou. Deus não se demorou. Matou o grupo. Eu falei. Bom, bom que gera engajamento pros dois. Pra caralho. Eu ganhei uns 10 mil seguidores com isso, cara. Aí vem uma pessoa e falou assim. Nossa. Estou vendo que não é nada disso que você é. E falei, beleza. Os fãs é uma coisa. Então, o que ele faz? Ele faz fanservice. Ele tá preso dentro do personagem e precisa fazer o fanservice. E eu fui a bola da vez. Aí esse vídeo saiu no canal dele. É. Entendeu? Mas tá tudo bem, cara. Cara, é o seguinte. Ele vai continuar sendo uma mãe. Falei. E eu vou continuar sendo o Ricardo Ventura. Merdas cagadas não voltam ao cu. Então, bicho. Foda-se. Entendeu? Tu pensa em... Vai lá, se inscreve no Talk Flow agora.